Grupo DJ Ban, credibilidade no que toca. Olá, eu sou o Andy e estou aqui na loja VIP DJ Ban para falar para você do Numark DM950. É a solução em placa de som para você que quer gravar o seu set na sua casa. Olha só, ele tem as entradas para toca disco, para CDJ, a saída master e também as saídas USB que você vai conectar no seu computador. E ele é plug and play. Você conecta USB no computador, não precisa de CD de instalação, nada disso. Abre o seu software de gravação, aperta REC e pronto, está gravando. Bom, e além de você poder gravar o seu set, tem uma placa de som, um mixer, que você também pode usar ele como Virtual DJ. É muito fácil você configurar ele no Virtual DJ. Olha só, vai em config, em outputs, a gente vai colocar lá external mixer e em sound cards, BXM01 USB. Ok, pronto. Bom, já está configurado, agora é só na play e segue o cano. E você encontra o Numark DM950 na loja VIP DJBAN. www.lojavipdjban.com.br Entregamos para todo o Brasil. Grupo DJBAN. Credibilidade no que toca. Mario OJVD DJBAN. 2. 2. Obrigado.